Olha, duas farmácias que funcionam em centros de saúde em bairros da periferia de Campinas estão fechadas por falta de funcionários. São exemplos de uma situação preocupante enfrentada pela população que depende da rede pública na cidade. Unidades básicas de saúde com filas de espera intermináveis para exames e atendimentos médicos. Setores de pronto atendimento que, apesar de estarem em prédios novos e bem estruturados, sofrem com a falta de insumos e profissionais de saúde. Sem contar o estado de sucateamento da frota de ambulâncias do SAMU, que obrigou a prefeitura a alugar carros novos. A saúde pública, nota zero. É como se não bastasse o centro de saúde aqui do Nova América, além de os usuários reclamarem da demora para marcação de consultas e também exames, o problema maior não é esse não. Quem vem aqui com receita para retirar medicamentos tem que voltar para casa. Isso porque a farmácia aqui do posto não tem funcionários para atender o público. E por isso está fechada, mesmo tendo medicamentos. É que a profissional que atende aqui está de licença médica. Um cartaz foi afixado no local onde é feita a entrega dos medicamentos. A dona Maria sofre de triglicérides alto e tem deficiência de ferro. Para o tratamento, que dura três meses, é preciso buscar parte dos medicamentos no posto. Mas ela não conseguiu. A moça falou que não tem previsão de quando vai abrir para entregar os remédios para a gente. E eu preciso, eu necessito desse tratamento. É, e a cena se repete no centro de saúde do Jardim Rocin, na região do Campo Grande. Por aqui, um cartaz também informa que a farmácia não funciona, por falta de funcionários. A gente bate aí direto atrás de remédio. É porque uma hora não tem funcionário, outra hora porque o remédio não chegou. Administrar o sistema público de saúde é, de longe, uma tarefa bastante complexa. O volume intenso de migrações de usuários de planos de saúde para a rede pública, em função da crise, torna esse trabalho ainda mais complicado. E como se não bastasse a ineficiência do sistema, Campinas passa pela maior crise na área da saúde de sua história. O Ministério Público de São Paulo investiga um esquema envolvendo empresários ligados à Organização Social Vitale, antiga administradora do Hospital Ouro Verde e agentes públicos. O grupo pode ter desviado até 25 milhões de reais de verbas, que deveriam ser destinadas a serviços de saúde municipais. Com os principais equipamentos de saúde sucateados e em descrédito pela maioria da população, o Hospital Mário Gatti já há algum tempo tem sido a escolha de muitos pacientes. E por isso, a busca por atendimento por aqui pode levar horas e até dias. Aqui ninguém está aqui por acaso, porque ninguém vai ficar esperando seis horas para ser atendido. A dona Clodete é prova disso. Recentemente fez uma cirurgia para retirada de uma mama e hoje tinha horário marcado para tirar o dreno. Mas apesar de o procedimento ser relativamente simples e ter o encaminhamento do médico, ainda não tem uma previsão para ser atendida. Eu fiz uma cirurgia terça-feira. Isso é horrível. Bom, vamos às respostas da Prefeitura. Sobre a farmácia fechada no Centro de Saúde do Jardim Rocim, a Administração Municipal de Campinas não vai fazer nada a respeito. Segundo nota enviada para a nossa produção, o atendimento da farmácia só deve ser retomado em fevereiro, quando a responsável volta de férias. Já no Centro de Saúde do Jardim Nova América, a farmácia deve voltar a abrir em 15 dias e que funcionários serão remanejados. Já sobre a demora no atendimento no Mariugat, a Prefeitura nega que há superlotação e que o tempo de atendimento para os casos de menos risco é de quatro horas. Bom, quatro horas não é lá um tempo muito razoável para quem está num pronto-socorro, esperando igual a gente viu a última senhora. a dona Clodete, se eu não me engano, que está ali com um dreno, foi internada recentemente. Outra coisa, o Poder Público precisa, quando faz essa nota, essa explicação, antes disso, dar uma passadinha lá na porta do hospital para ver como é que está a situação e conversar com a população. Porque é muito esquisito a gente mostrar uma reportagem ouvindo a população reclamando tanto e depois vem uma nota da Prefeitura falando que está tudo sob controle. pensou, ou algo matou? Não matou. Pensou,arde, vamos lá. Ou seja! Obrigado.